Olá, está começando mais uma edição do ERN TV Informa. O RN é o estado mais avançado na realização do Censo 2022. De acordo com o IBGE, 1,3 milhão de pessoas já foram recenseadas no estado até a segunda-feira, dia 29. Em 53% dos setores do estado, os recenseadores concluíram ou pelo menos iniciaram o que representa 3.165 dos 5.972 setores potiguares. O Ministério Público do RN conseguiu decisão para que o estado torne acessível mais 10 escolas em Mossoró. As unidades de ensino devem se adequar às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O prazo estabelecido pela Justiça para a execução das medidas é de 12 meses. E caso não sejam implementadas no prazo mencionado, o governo ficará sujeito à multa diária de R$ 2.000. Segundo dados do IGARN, as reservas hídricas do RN somam quase 53% de sua capacidade total. Isso corresponde a pouco mais de 2.317.000 m³, de um total de 5 milhões. Ainda de acordo com o relatório, 7 reservatórios permanecem com volumes acima de 90%. E esse foi mais um UERN TV Informa. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho